Então fala rapaziada, hoje a gente tá pra mais um vídeo de solo leveling que eu tô trazendo aqui pro canal E esse vídeo em específico é falar sobre os artefatos, tá? Os artefatos que a gente tem no game, que a gente vai equipar nos seus personagens E que é a coisa mais importante, que vai dar um poder absurdo para o seu personagem Comparado às outras coisas aqui no game, os artefatos, na minha opinião, são as coisas mais importantes Vão deixar o poder do seu personagem muito mais forte Então eu vou passar um guia rapidinho, tá? Eu fiz umas anotações aqui do que eu acho interessante De onde conseguir, como funciona, itens par ou par E dessa forma, você não vai ficar que nem eu, quando eu entrei no jogo que estava perdido Tive que aprender de pouco em pouco É um guia rápido, o jogo lançou, você já vai saber mais ou menos o rumo de como funciona Então bora lá pro vídeo Então, vamos começar aqui, ó, aonde a gente consegue os artefatos Eu vou pegar aqui o Sung rapidinho, vocês podem ver que o Sung, ele tá com esses artefatos aqui da frente A gente tem aqui, ó, um monte de um golpe Temos o elmo, o manto, as luvas e as botas Essas aqui são as primeiras que a gente ganha Depois a gente vai ganhar o colar, o bracelete E depois a gente vai ganhar o anel e o brinco Esses quatro aqui vão estar travados Você vai liberar esses dois e depois vai liberar esses dois aqui de baixo, beleza? Então, aonde a gente vai conseguir As primeiras quatro peças dos artefatos ali Vou ser bem sincero pra vocês que eu não me lembro se é no capítulo 4, 5 ou 6, tá? É por volta mais ou menos desses três capítulos aqui Se eu não me engano, que a gente ganha ali Pra gente conseguir colocar os primeiros artefatos São esses quatro aqui Depois, quando a gente completa o capítulo 9 Se eu não me engano também, porque eu precisaria ver aqui A gente ganha aqui, ó, quando a gente completa Já tô no difícil, né? Mas quando a gente completa o capítulo 9 A gente libera também as outras duas peças do Sung Que são essas duas peças aqui de cima E depois, quando a gente completa o capítulo 12 A gente libera as outras duas aqui de baixo E cada uma dessas aqui vão dar sub-status Status extras para o Sung E dependendo do que o seu personagem precisa Vou até pegar um caçador aqui Que eu tava montando os equipamentos dele Talvez não sejam os melhores equipamentos para o personagem Porque ainda é o início do game Mas enfim Como ele precisa bastante defesa A própria habilidade dele Que é o ataque Que é a habilidade em conjunto Quando você tá usando o personagem principal E você puxa O segundo O seu hunter, né? Seu caçador Ele tem uma habilidade de aumento De dar um escudo referente à defesa Eu escolhi botar bastante defesa no personagem Então todos os equipamentos Têm defesa aqui no sub-status Vão ter alguns equipamentos Que não vão ter defesa aqui No status base, né? Tem alguns que tem E tem uns que não tem E isso acaba dependendo um pouco da sorte E alguns é fixo, tá? Se eu não me engano Essa defesa adicional aqui, ó Ela é fixa para todos os equipamentos Então alguns equipamentos vão ser fixos Os status base Como vocês podem ver aqui O manto, ele tá com PV adicional Mas a gente pode pegar defesa adicional PV, ataque Ataque em porcentagem PV em porcentagem Armadura é fixa Defesa adicional É você escolhe o sub-status de baixo Eu peguei defesa em porcentagem Para esse personagem A luva É status De ataque adicional Sempre Vai ser ataque adicional Como vocês podem ver no status base E aí você pega o sub-status Que você precisa E aqui nas botas Você vai variar o que você precisa Então As botas de defesa em porcentagem Para esse personagem Seria muito bom Porém eu não tenho outras botas dessa Que tem a questão do conjunto Dos equipamentos Então a mesma coisa Aqui com os colares Se a gente for mudar aqui A gente pode ver que O primeiro Que é o colar Ele é PV adicional Sempre Não muda Aqui no bracelete Ele tem os danos Referentes aos elementos Como vocês podem ver Dano de vento Dano de luz E isso aqui varia Dependendo do que O seu personagem precisa O meu personagem principal Está usando uma arma de fogo Então eu estou utilizando Um bracelete Que dê dano de fogo E aqui a gente tem Uma variação No anel No anel a gente pode pegar Outras Pegar os status base Que você precisa No seu personagem Porque varia de cada um E aqui no brinco A gente tem a mana adicional Que serve para todos É igual para todos Aí você pega O substrato Que você precisa Outra coisa importante Que vocês podem ver aqui Eu fiz um set completo De quatro peças Desse aqui Para esse personagem Porque um set Desse específico Aumenta o escudo Em 30% E quando o membro da equipe Incluindo o jogador Ativa o escudo Ele aumenta o dano causado Em 10% Eu ainda não fiz o teste Para saber se isso Realmente funciona muito bem Mas ao meu ver Quando ele ativa o escudo Ele aumenta o dano Em 10% Do seu membro da equipe Então se ele ativar A habilidade dele Que é a habilidade em conjunto Que vai dar um escudo Para todos O nosso personagem principal Vai ganhar dano aumentado E eu consigo entender Com essa interpretação Dos equipamentos aqui O conjunto de quatro peças Se você botar dois conjuntos Dependendo do equipamento Que você estiver utilizando Ele vai dar ali ó Dois conjuntos Aumenta o ataque em 5% Quatro conjuntos Ao atacar Ignora 15% Da defesa Dos ataques do alvo É interessante você ver O que o conjunto Das peças fazem Para você utilizar Essas peças E tentar pegar Os status base Interessantes E substatos também Interessantes Para o personagem Que você está utilizando E os itens para o par São esses itens aqui ó O chip de aprimoramento De artefato Número 1 Quando você chega A um certo nível Do seu artefato Quando o seu artefato Está muito forte Eu vou pegar aqui O do nosso personagem principal Como vocês podem ver aqui Os artefatos Esse aqui A gente precisa De um novo Eu não recomendo Vocês usarem Tão forte assim né Mas como eu não tive sorte De pegar os artefatos melhores Eu estou upando Para aumentar um pouco O poder do Sung Para a gente conseguir Passar o capítulo ali Que eu estou travado Enfim Aqui no aprimorar Vocês podem ver Que aqui já precisa Do artefato número 2 E aonde a gente consegue Quando você clica Em fonte Ele já mostra Aonde a gente consegue Este chip de aprimoramento Nível 2 A gente tem a produção E o portal Quando a gente vai em produção Vocês vão ver Que ele vai precisar Do chip Número 1 Artefato número 1 E vai precisar Desse hit também Aqui nesse Vocês podem ver Que eu estou lotado Então não é necessário Mas aqui vocês conseguem Ver a fonte também Loja Ir para a troca De cristais De mana Ou no portal Então se eu vir aqui Na loja Vai mostrar onde Eu consigo comprar Esse item Hoje eu não comprei Nada na loja É interessante Comprar certos itens Aqui que vão ajudar Bastante A upar sua conta E aqui vocês podem ver Que a gente consegue Comprar a de aprimoramento Nível 1 Só que eu estou precisando Do nível 2 Porque o nível 1 Eu estou lotado já Enfim rapaziada Eu acho que seria isso Eu espero que esse vídeo Vai ajudar vocês Tentei esclarecer Da melhor forma possível Quando eu comecei o game Várias coisas Não estavam liberadas Então fui liberando De pouco em pouco Fui entendendo Mais ou menos Como funciona Lembrando que esse aqui É apenas um guia rápido Para vocês entenderem Como os artefatos funcionam Não é recomendação Nenhuma De vocês utilizarem Certos artefatos Que eu estou utilizando Meus caçadores Pode ser que lá pra frente Mude isso aqui Porque até o personagem Principal Eu já vi pessoas Não utilizando mais O ataque aqui Obviamente que depende Da arma que você utilizar Mas já vi pessoas Utilizando outros Que é esse aqui Que aumenta Sua taxa de aquisição De medidor de poder Aumenta em 20% Provavelmente Para fazer o conjunto Com essa aqui de baixo Que aumenta O dano da habilidade definitiva Você vai carregar Mais rápido A habilidade definitiva E assim por diante Então já vi outras pessoas Fazendo variações Desses artefatos Que eu estou utilizando Não é recomendação Vocês utilizarem o mesmo E sim Vocês saberem Como que funcionam Os artefatos Quando o jogo lançar Não ficarem tão perdidos Enfim Espero que o vídeo Tenha ajudado vocês Falou É nóis E até a próxima Tchau 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 Tchau